O que tem que me dizer? Me dá palco aí, que eu não sei mais, eu ia ter a gente, eu estava aumentando. Tu pode falar hoje, Danilo, do que que tu está fazendo hoje? Ah, então, isso é o que me diga. Tu pode falar o que que tu está fazendo hoje? Já está gravando? E o que que o ontem tem a ver comigo com o hoje? Ah, sim. Ah, eu ainda continuo nessa batalha diária da arte, da cultura, ser um bom negócio para todo mundo, né? Porque é preciso, né? A arte não pode ser tratada como uma santinha no altar. Ela é um bom negócio, tem que ser, um bom negócio para todos, para que todos se interessem e que a coisa realmente funcione nesse sentido e ainda estamos tendo dificuldade com relação a isso. Hoje, passado tanto tempo, né? Então, a gente precisa transformar o nosso mercado, vamos dizer assim, né? Que realmente é um mercadinho de beira de estrada. O músico tem que lutar muito para que a coisa aconteça. O músico não é um artista e as pessoas ligadas à arte, né? Os empresários que sempre fizeram alguma coisa para que a coisa realmente funcionasse. Os fotógrafos, os músicos, os atores e todas as pessoas no cenário cultural, elas precisam pensar em termos administrativos, porque não podemos ficar dependendo de projetos, só de projetos do governo, de migalhas e esmolas. A gente precisa que os empresários invistam seriamente, que tenham um bom retorno em relação à arte. Show! E a parte divertida dessa história, eu acho assim... Tudo isso com muita diversão, né? Tudo isso se divertindo muito, curtindo, né? Trazendo alegria, tudo com alegria, mesmo a gente sabendo que é uma batalha árdua. Sempre foi, né? Tudo é muito intenso, tudo coração, tem choradeira, tem sofrimento. Eu acho que os músicos da cidade, aqui de Porto Alegre, eu sinto como se eles contassem a nossa história. Assim, eles representam todos nós. São grunistas, né? É, eu acho que um pouco... Principalmente, né? Sai, parece que sai, como se fosse um escritor, que sai do papel ali, né? Sai a coisa, sai fora e descontroladamente ela chega, saltam os olhos, chega e chega. Tipo, tu te enxerga no que o outro tá fazendo, né? Os artistas têm isso entre si, né? Sim. Sim. Quentin, quero agradecer a sua generosidade, de todo esse tempo, da gente se encontrar, que tá sempre disponível pras fotos. As fotos são sempre demoradas e são incitadas e ele é um cara que tá sempre pronto pra isso. Qual a importância da fotografia dentro dessa história? Ah, a fotografia é mais que um instante que tu captou, né? Exato. Ela vai além disso, é prova que tá que eu tô aqui diante da minha vida, né? Não é uma coisa estática, não é um objeto estático que parou no tempo. Ela tá vindo junto, ela tá trazendo memória, ela faz parte de uma coisa que não vai parar. Obrigada. Obrigada.